Bom dia! Estamos o quê? Indo treinar! Tô aqui no prédio já, tô voando um solzinho, hoje tá meio friozinho, esperando a Carol, que é a personal que tá cuidando de mim nesses treinos agora na gestação. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu treino de grávida, é claro que é um treino muito menos intenso do que eu tava acostumada a fazer, mas que tá me ajudando a ter mais disposição, a ter menos dores durante a gestação. Então, você que tá grávida, você que tá pensando em engravidar, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que vocês vão gostar do meu treino. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e comentar aqui embaixo também. Tô aqui, gente, com a Carol e com a Átila, que estão cuidando de mim nessa fase agora da gestação. E eu queria, eles são profissionais de educação física, são formados em educação física, então é sempre legal trazer uma opinião, um conhecimento de quem realmente entende. E eu queria falar pra vocês de como que é importante grávida treinar, e como a gente não tem que ter medo de treinar, não é, gente? Isso, com a liberação do médico, claro. Na verdade, a gente faz um trabalho aqui de mobilidade, porque as articulações vão travando, então tem que tá bem móvel, tá? Fortalecimento da lombar, fortalecimento de toda a musculatura do corpo, tanto do quadríceps quanto do posterior. Então são exercícios bem dinâmicos, tá? Também trabalhamos alguns exercícios aeróbicos, quando ela tiver a criança, a gestação, né? Ela vai estar com o corpo mais firme, né? Com a musculatura mais firme. E com isso vai estar bem melhor, com menos dores musculares. E eu senti realmente mais disposição, menos dores, é a minha segunda gestação. E na minha primeira gestação eu fiquei totalmente sedentária. Então nessa que eu tô mais ativa, a diferença é muito grande. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho também de como é esse meu treino. Lembrando vocês que pra liberação precisa do seu médico te liberar, né? E é que é sempre importante você ter um profissional te acompanhando durante o treino, pra que você evite lesões e tudo mais. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ó, gente, eu filmei cada série pra vocês. A gente repetiu de duas a três vezes cada série dessas que eu tô mostrando. E a gente começou aqui com uma parte de mobilidade. E ó, parece fácil, tá? Olhando assim, parece tranquilo que eu tô com essa cara de plena aí, trocando ideia. Mas olha, a parte de trás ali da perna vai queimando e a gente que lute. E esses exercícios que a gente tava fazendo, ele me explicou que era principalmente ele pra melhorar a região lombar, né? Então, que a gente sofre muito na gestação. Aqui é o máximo de mobilidade que eu tenho. Quando eu tô se colunzando, então eu tenho pouca mobilidade. Aí você vai até o máximo que você conseguir. Levantou, já não precisa mais. De volta, tá bom? Tá. Três, um. Isso. Dois. E a gente seguiu fazendo aqui o treino de mobilidade. Esse aqui tava um pouquinho mais fácil. Que era só dar aquela alongadinha ali, jogar pra trás. Já tinha soltado um pouco com os outros exercícios. Então, foi um pouquinho mais tranquilo. Mas tem um barrigão aí no meio. Pra atrapalhar você que tá em casa e que não tá grávida, vai ser mais fácil. Dez, truco. E dez pra trás, tá? Vamos lá. Oito, nove, dez. Dez, outro lado. Esse é um outro exercício bem legal. Que com elástico, você que tá em casa e consegue fazer bem tranquilo. Pra trabalhar aí a parte mais da coxa. E a gente seguiu pra fazer esse. Que é um treino de equilíbrio. Mais um treino de ombro. E eu vou te falar que o alter não tava pesado, não. O mais difícil é realmente manter o equilíbrio. Parece que a gente, quando tá grávida, o centro do equilíbrio muda. Fica mais difícil. Isso é uma coisa que era super simples. E a gente começa a ficar mais complicada. A gente até brincou aí que tem uma hora que bate um ventinho. A gente acaba caindo ali meio pro lado. Opa! Ventou! Nove, dez. Aí você acha que eles têm dó de mim? Tem nada. Na próxima série colocaram um pesinho maior. Aí eu já tava fazendo com um peso de cinco quilos. Eu não tô apoiada ali na pilastra, não, tá, gente? Tô me equilibrando ali pra não cair e não morrer. E aí, pra alternar, a gente fez um pouco de cardio. Então, essa bola aí que parece leve, mas só parece. Que é bem pesada. Eu fui jogando pra ele. Ele trazia de volta pra mim. E a gente fez umas três séries com essa bola. Afinal, a gente tem que fortalecer os braços. Por isso que logo teremos uma criança para carregar. E seguimos com a série de cardio, com esse treininho. Que parece simples, mas também não é. Você tem que se concentrar em pisar direito, em fazer o agachamento e voltar rapidinho. E a gente também fez três desse. Alternando com esse agachamento de elástico também. Lembrando que o agachamento pra grávida não é aquele agachamento que a gente vai até lá, o final, né? A gente faz um agachamento mais curtinho pra ficar mais confortável. Seguimos com esse treino, que também é um treino pra mobilidade. Também mesclado com o cardio. E depois a gente aproveitando ali o banco. Legal que esse também é um exercício que você que tem em casa uma cadeira. Consegue fazer em casa aí tranquilinho. E aproveitando o banco, a gente fez este aqui também. Que também parece inofensivo. Mas só quem viveu sabe. Mas eu sobrevivi. As três séries deste aqui também. A gente seguiu com esse aqui também com elástico. Pra quadríceps. Também parece inofensivo. Mas não é. E também é super simples de fazer em casa. Legal que a lombar fica bem estabilizadinha. Que é uma parte que incomoda bastante. Depois com a corda. A gente foi pra mais um exercício pra treinamento cardiovascular. Na gestação a gente faz mais caminhada leve. Então o cardio fica mais de lado. Então esses exercícios ajudam bastante. Esse aqui, se eu não me engano, é supino. Me corrijam se eu estiver errada. Também com cinco quilos de cada lado. A gente fez três séries. E o treino já tava chegando no final. Eu finalizei com esse agachamento unilateral. Aí o Átila me ajudou pra eu não perder o equilíbrio. Porque a gente vai ficando com a perna mais fadigada. E tem que dar uma paradinha ali. Antes de começar a próxima série. E o risco de cair grande a gente não pode, né? Afinal temos um bebezinho aí na barriga. Se você tá grávida e vai fazer esse exercício. É sempre bom ter alguém ali te auxiliano. E pra finalizar. A gente fez ali tríceps. Que é pra diminuir o tchauzinho. Que incomoda tantas mulheres. E pra mim aqui também incomoda. Gente, finalizei o treino aqui. Vocês viram que o treino não é fácil, tá? A grávida se esforça. Espero que vocês tenham gostado. Agora é a hora de voltar pra casa. De subir a rotina. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.